Fala, Loprandos! Tudo bom com vocês? Quem você fala é Calibar e hoje nós vamos fazer um tour aqui pelos meus esquadrões sobreviventes. Vai ser um tour bem rápido, tenta acompanhar até o final pra vocês pegarem aí o raciocínio dos esquadrões. Vocês podem ver que meu esquadrão ficou 100% completo, peguei poder 131 que é o maior poder, então bora lá dar uma analisada. A primeira coisa que vocês podem ver é que 993 em tudo, né, aqui tá com um bônusinho, porque tem um personagenzinho a mais, né, digamos assim. E vai ter um outro esquadrão também, que é esse aqui, que vai ter um personagenzinho a mais. Quando eu falo a mais é porque esse daqui é mítico e não lendário, beleza? Então ele ganha um bônus de leve ali no esquadrão. O resto dos esquadrões estão padrão, né, tá no máximo do máximo do máximo. O que que eu coloquei no meu esquadrão de tão interessante? Tentei focar muito em trap, tentei colocar o máximo de personagens de trap e de armas, cara, pra dar bônus de armas. Nem sempre o bônus você vai conseguir aplicar, por exemplo, aqui eu tenho dois personagens que estão sem bônus, eu posso verificar se eu tenho alguém pra completá-los aqui com bônus, vamos olhar. Por exemplo, aqui eu tenho, tem alguém? Não, ó, tá vendo? Esse personagem aqui, ó, pragmático, eu não tenho nenhum dele que venha a combar ali, né, com... Ou com um coraçãozinho, ou com um escudinho pra dar mais bônus, tá vendo? Então, o esquadrão tá bom assim, do jeito que tá. Porém, mais pra frente, se eu pegar algum, eu posso estar realocando ali. Vamos olhar o esquadrão mais forte que eu tenho aqui, né, que é o de ataque. E vocês podem ver que ele tá 100% combado, só tem um personagem, que é esse daqui, que não tá combado ali, mas o resto tá, ó. Shieldzinho, shieldzinho, coraçãozinho, coraçãozinho. E durabilidade das traps, mas durabilidade das traps serve muito pra defesa de escudo, mas não pro dia a dia. Então eu posso pegar e dar uma leve olhada se tem alguma coisa mais interessante, ó. Tem uma mulherzinha de coração que pode ser mais interessante, um cara com a arma. Personagens aqui que vão dar outro bônus, que é a geração de escudo, eu acho interessante. Então esse é um esquadrão que pode ser mudado. Eu foco muito meus esquadrões em trap e em armas, beleza? Que é a compatibilidade. Mas nem sempre dá. Por exemplo, esse esquadrão tá todo incompatível. Pode ver que ele não tem compatibilidade, então ele teria que ser modificado pra ver se eu consigo melhores bônus, né? Por exemplo, eu tenho um, dois de trap e não tenho outro de trap. Eu poderia trocar essa mulher e ver se tem alguém interessante, ó. Tem um personagem com arma aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Só falta um com arma de longo alcance. Então eu poderia fazer isso aqui e alocar pra ter um outro personagem com arma. E agora eu vou upar ele até os 50. Óbvio que eu não vou mostrar aqui no vídeo pra não ficar enrolando. Então eu já modifiquei um pouco aqui meu esquadrão, tá vendo? Agora eu tenho que ficar procurando essas brechas pra poder melhorar meu esquadrão. Porque eu já terminei, né, de montar meus esquadrões de forma geral. Então agora o negócio do late game pra mim é só pegar esse segundo bônus, beleza? Os bônus que eu foco muito são os bônus de personalidade. Isso todo mundo sabe, ó. Estão todos com personalidade igual. Meu nível terceiro ali porque eu troquei lá, mas eu vou, né, upar esse personagem pra 50. Então eu foco bônus de personalidade e depois tento encaixar esse segundo bônus aqui, beleza? Isso é o que eu faço. Esse é o tour básico, né, pelo meu esquadrão. Vocês podem ver que eu tento com o bom máximo possível. E não tem muito segredo. Só vim mostrar porque eu sei que tem muita gente curiosa. O pessoal pediu na live. O pessoal pediu lá no YouTube. Então, esse é o tour básico. Um forte abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até a próxima.